Verão, muita chuva, tudo isso ajuda a proliferação do mosquito da dengue. É sobre isso que nós vamos falar com a Rita, da Vigilância Sanitária, porque mais uma campanha está sendo preparada para ser lançada já em janeiro desse ano, Rita. Isso, nós estamos sempre trabalhando contra o mosquito da dengue. Então, nós fizemos uma campanha no ano passado, que foi a Dengue na Minha Casa Não, e esse ano nós vamos, assim, dar uma continuidade a essa campanha. Dengue na Minha Casa Não 2, elas vão ter o mesmo formato do ano passado, nós vamos ter pontos de coleta, vamos distribuir os cupons novamente, as pessoas vão concorrer a prêmios e a brindes, nós mandamos fazer alguns brindes para poder entregar para a molecada e para as pessoas no comparecimento no local. A ação vai ser da mesma forma, as pessoas vão ter um ponto onde elas podem levar os recipientes que podem proliferar a dengue? Isso, elas vão ter um ponto, esses pontos vão ser divulgados todo o começo de semana, durante a semana toda. Os nossos pontos vão ser todas as sextas e todos os sábados, então vão ser os finais de semana. O ano passado nós tivemos uma diferença, nós deixamos os pontos já divulgados no panfleto. Só que aí tem a chuva, um dia chove, não chove, então nós deixamos para ser divulgado durante a semana. Então nós vamos ver como vai ocorrer a semana e toda semana vai ser divulgado na mídia, no site da prefeitura e vai ter os pontos de coleta onde vai ser na sexta e no sábado. Uma outra doença tem dado muita dor de cabeça, literalmente, a chikungunya. É uma doença que é transmitida pelo mesmo mosquito e tem os mesmos sintomas, não corre risco de morte a pessoa, no entanto, tanto quanto se for a dengue hemorrágica, por enquanto, mas a chikungunya também é preocupante. Aqui em Matão, corre-se o risco de ter essa doença? Não, Beto, graças a Deus, por enquanto, não. Esperamos que fique bem longe. Nós tivemos alguns casos isolados no estado de São Paulo, onde teve uma epidemia que nós procuramos saber, parece que foi no estado da Bahia, lá teve mais de 800 casos confirmados, alguns foram autóctones, outros já foram importados, mas é o mesmo mosquito. Então, assim, as pessoas nesse final de ano viajou muito, logo me viram no carnaval, vão viajar de novo. Então, a nossa preocupação, ela se estende a isso também. Então, todas as nossas preocupações, elas agora já não é mais uma doença, já é em duas doenças. Então, as nossas preocupações, elas vão da dengue à chikungunya. Lembrando que os cuidados contra isso é o mesmo, evitar a água parada, é o combate aos criadores. A chikungunya, ela tem os mesmos sintomas, como você falou, porém as dores são um pouco mais fortes, são intensificadas e locais. Então, a pessoa fica aí, com dor, tendo esses sintomas de um a dois anos de dor. Então, assim, é bem mais preocupante do que a dengue. Essa campanha começa só para reforço, que dia e em que bairro, Rita? Essa campanha começa dia 9, que é na próxima sexta-feira. Então, o nosso primeiro ponto, dia 9, vai ser lá no Jardim Primavera, na Igreja São Francisco. Tem um pátio ali, né, do lado, tem a pracinha. Então, dia 9, ela já começa lá. Ela tem um diferenciado esse ano. No ano passado, nós ficamos só nos pontos. Esse ano, a equipe do controle de vetores, nós vamos ficar no ponto, e a equipe vai percorrer as ruas também, para retirar objetos maiores. Porque o ano passado, as pessoas, às vezes, tinham alguma coisa nas casas, mas eram pesados, né, Beto, para trazer. Então, esse ano, a nossa turma, as meninas do controle de vetores, elas vão fazer o percurso na rua, junto com o caminhão. Então, vamos lá.